Não passa nada, eu tenho uma moeda grande, eu traço uma grande para que se vea, tá? Então, eu tenho aqui um cofre, eu a grana la pongo no cofre, põe aqui, veja. Não passa nada, eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu tenho aqui. Ali, eu passei. Vai que vai, eu vou. Subiu, né? Ai, caramba! Sabe o cara errado!